Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Em seu conselho eterno, Deus viu vossa beleza. Ó glória e esplendor da nossa natureza. A quão se fez tão nobre que o seu supremo autor, de modo admirável, um corpo em vós tumbou. Amém. No seio de uma virgem revive em fogo o amor. Na terra a flor celeste germina o seu calor. Ao pai, louvor e ao filho da vossa virgindade, que vos vestiu no espírito de graça e santidade. Vem a nós o nosso Deus, e nos fala abertamente. Amém. Vem a nós o nosso Deus e não se calar. À sua frente vem um fogo abrasador. Ao seu redor a tempestade violenta. Ele convoca céu e terra ao julgamento. Para fazer o julgamento do seu povo. Reuni à minha frente os meus eleitos. Que selarão aliança e sacrifícios. Testemunhe ao próprio céu o seu julgamento. Porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Vem a nós o nosso Deus e nos fala abertamente. Amém. 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 Escuta, ó meu povo, eu vou falar Ouve, Israel, eu testemunho contra ti Eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus Eu não venho censurar teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim teus holocaustos Não preciso dos novilhos de tua casa Nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos Porque as feras da floresta me pertencem E os animais que estão nos montes aos milhares Conheço os pássaros que voam pelos céus E os seres vivos que se movem pelos campos Eu te diria se conforme eu estivesse Porque é meu universo em todos os céus Porventura comerei carne de todos Beberei a casa o sangue de carneiros E mola a Deus um sacrifício de louvor E cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo Invoca-me no dia da angústia E então te livrarei E então te livrarei-as de louvar-me Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Oferece ao Senhor Um sacrifício de louvor Eu não quero oferenda e sacrifício Quero amor e a ciência do Senhor Mas ao ímpio é assim que Deus pergunta Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em Tua boca Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas das palavras dos meus lábios Quando vias um ladrão Tu seguias E te juntavas ao convívio dos adulteiros Tua boca se abriu para maldade E Tua língua maquinava falsidade Assentado difamavas teu irmão E ao filho de Tua mãe E ao filho de Tua mãe injuriavas Diante disso que fizeste eu calarei Acaso pensas que eu sou igual a Ti É disso que te acuso e repreendo E manifesto estas coisas a Teus olhos Entendem isto todos vos que esqueceis Para que eu não arrebate a Vossa vida Sem que haja mais ninguém Sem que haja mais ninguém para salvar-nos Quem me oferece um sacrifício de louvor Este sim é quem me encontra de verdade A todo homem que procede retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Eu não quero Oferenda e sacrifício Quero amor E a ciência do Senhor Escuta ao meu povo Eu vou falar Eu Senhor Somente eu sou o teu Deus Do livro do Eclesiastes Eu disse a mim mesmo Pois bem Eu te farei experimentar a alegria E gozar a felicidade Mas também isso é vaidade Do riso eu disse Tolice E da alegria Para que serve Ponderei seriamente Entregar meu corpo ao vinho Mantendo meu coração Sob a influência da sabedoria E render-me a insensatez Para averiguar o que convém Aos filhos dos homens fazer Debaixo do céu Durante os breves dias da sua vida Pus-me então a examinar a sabedoria A tolice e a insensatez O que fará o sucessor do rei O que já haviam feito Observei que a sabedoria É mais proveitosa Do que a insensatez Assim como a luz Aproveita mais que as trevas O sábio tem os olhos no rosto O insensato caminha nas trevas Porém compreendi Que ambos terão a mesma sorte Por isso disse a mim mesmo A sorte do insensato Será também a minha Para que então busquei mais sabedoria E concluí comigo mesmo Isso também é vaidade Não há lembrança duradoura Do sábio E nem do insensato Pois nos anos vindouros Tudo será esquecido Tanto morre o sábio Como o ignorante E por isso detesto a vida Pois vejo que é mal Que se faz debaixo do sol Tudo é vaidade e frustração Detesto todo o trabalho Com que me afadigo Debaixo do sol Pois tenho que deixar Tudo ao meu sucessor E quem sabe Se ele será sábio ou insensato Todavia ele será dono De todo o trabalho Com que me afadiguei Com habilidade Debaixo do sol E isso também é vaidade Meu coração ficou desenganado De todo o trabalho Com que me afadiguei Debaixo do sol Enfim Um homem que trabalhou Com inteligência Competência E sucesso Vê-se obrigado Ao deixar tudo Em herança a outro Quem em nada colaborou Também isso é vaidade E grande desgraça De fato Que resta ao homem De todos os trabalhos E preocupações Que o desgastam Debaixo do sol Toda a sua vida É sofrimento Sua ocupação Um tormento Nem mesmo de noite Repouso o seu coração Também isso é vaidade Nada é melhor Para o homem Do que comer e beber Desfrutando do produto Do seu trabalho E vejo que também Isso vem da mão de Deus Pois quem pode comer E deliciar-se Sem que isso Venha de Deus Ao homem Do seu agrado Ele dá sabedoria Conhecimento E alegria Mas ao pecador Impõe como tarefa A juntar e acumular Para dar a quem Deus quiser Isso também é vaidade E frustração Ao homem que lhe agrada Deus dá sabedoria Ciência e alegria Mas dá ao pecado Aflições e vãos cuidados De juntar e acumular Também isso é vaidade E é vão preocupação A raiz dos males todos É a cobiça do dinheiro E alguns nessa missão A si mesmo se afligem Com tormentos numerosos Também isto é vaidade E é vão preocupação No discurso de São Paulo VI Papa No encerramento da terceira sessão Do concílio Vaticano II Considerando as estreitas relações De Maria com a Igreja Para a glória da Santa Virgem E para nosso conforto Proclamamos Maria Santíssima Mãe da Igreja Isto é De todo o povo de Deus Tanto dos fiéis Como dos pastores Que eles chamam Mãe amorosíssima E queremos que com este título Suavíssimo A Mãe de Deus Seja adoravante Ainda mais honrada E invocada Por todo o povo cristão Trata-se de um título Que não é novo Para a piedade dos cristãos Pois é justamente Com este nome de mãe De preferência A qualquer outro A fraternidade Constitui o fundamento principal Das relações de Maria Com a Igreja Sendo ela a mãe Daquele que desde o primeiro instante Da sua encarnação No seu seio viginal Uniu a si Como cabeça O seu corpo místico Que é a Igreja Maria pois Como mãe de Cristo Também é mãe dos fiéis E de todos os pastores Isto é Da Igreja Portanto É com ânimo Cheio de confiança E de amor filial Que elevamos o olhar Para ela Não obstante A nossa indignidade E fraqueza Ela Que em Jesus Nos deu a fonte Da graça Não deixará De socorrer a Igreja Com seu auxílio materno Sobretudo neste tempo Em que a esposa De Cristo Se empenha Com novo alento Na sua missão salvadora A nossa confiança É ainda mais reavivada E corroborada Quando consideramos Os laços estreitíssimos Que prendem esta mãe celeste Ao gênero humano Embora na riqueza Das admiráveis prerrogativas Com que Deus adornou Para fazê-la digna Mãe do verbo encarnado Ela está Todavia Pertíssimo de nós Filha de Adão Como nós E por isto Nossa irmã Por laços de natureza Ela é entretanto A criatura preservada Do pecado original Em vista dos méritos De Cristo E que é os privilégios Obtidos junto A virtude pessoal De uma fé total E exemplar Merecendo elogio Evangélico de Bem-aventurada És tu Porque acreditaste Na sua vida terrena Ela realizou A perfeita figura Do discípulo de Cristo Espelho de todas Todas as virtudes E encarnou As bem-aventuranças Evangélicas Proclamadas Por Cristo Jesus Por isso Toda a igreja Na sua incomparável Variedade de vida E de obras Encontra nela A forma mais autêntica De perfeita Imitação de Cristo O Espírito Santo Desceu sobre Maria E o poder do Altíssimo A cobriu com sua sombra Deus Pai de misericórdia Vosso Filho pregado na cruz Nos deu por mãe A sua mãe Pela intercessão amorosa Da Virgem Maria Fazer que a vossa igreja Se torne cada vez mais fecunda E se alegre pela santidade De seus filhos e filhas Atraindo para o seu convívio As famílias de todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus A unidade do Espírito Santo Amém A unidade do Espírito Santo A unidade do Espírito Santo A unidade do Espírito Santo Obrigado.